Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje tem DIY, vídeo que fazia, ó, mó cota que eu não trazia aqui pro canal Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal De comentar o que você achou e assim, ó, lembrando que esses DIYs são assim Coisas pra facilitar a sua vida Realmente um aqui é bem DIY, o outro é só ensinando um meio de você usar um produtinho um pouco mais fácil Meio que preparando já, sabe? Conta pra mim aqui embaixo o que vocês acharam Não esquece de avaliar, de se inscrever e de comentar mesmo pra mim, tá bom? Então se você quer ver como eu fiz esses produtinhos E lembrando, o próximo vídeo é um tutorial onde eu vou deixar esses dois produtos na prática pra vocês Se você quer conferir como fazer esses dois produtinhos e arrasar sem gastar nada É só continuar assistindo ao vídeo Então vamos lá, pro primeiro produtinho que tá bombado Vocês vão precisar de um potinho de delineador vazio, tá? Pode ser de glitter igual esse aqui que eu vou usar Ou então um delineador preto, só que aí você vai ter que limpar bem o potinho Vai precisar de glitter e pigmento Vai precisar de glitters e pigmentos pra poder criar o seu delineador, tá? Só o glitter não vai ficar tão legal Porque ele não vai ter um fundo de cor, uma cobertura Ele só vai ficar os pigmentos Então tem que ter um pouquinho de pigmento, né? Pra não ficar só o glitter E aí no caso vocês podem fazer aquela misturinha do vidrador da Inglot Usar o Magic Fix, tá? Com um vidrão desse você vai usar na preparação da sua pele Pra diluir base e pra fazer produtinhos como esses que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês, tá? No potinho do delineador eu vou pôr aqui, ó Uma quantidade do Magic Fix E aí é bom você ter um paninho perto pra ir te auxiliando Porque com certeza vai sair ruim Tá? Eu vou pôr só um pouquinho porque eu não vou fazer muito Porque normalmente esses produtos Eles, por mais que você guarda no potinho tudo certinho Eles secam, né? Muito rápido Então vai fazendo aos pouquinhos Aí eu vou pegar desse pigmento aqui da Dylos Que é o 04 Ele é como se fosse um glitter bem fininho De cor branca E aí eu vou pôr aqui um pouquinho dele Aí eu tenho esse outro pigmento aqui, ó Que é o Diva da Fenza E ele já tem um subtom mais roxinho Então vai ficar bonito ele de fundo E agora eu vou pôr o glitter Que é da Dylos também Que eu vou usar E aí eu vou pegando aos pouquinhos Com essa colherzinha de empurrar a cutícula Que aí ela vai empurrando bem lá pra dentro Sem fazer muita sujeira Pego a tampinha do produto E vou misturar tudo isso agora Vou pôr o biquinho dosador que vem Pra ajudar a não vazar Se eu for carregar o produto Como fica bonito e brilhoso Pra fazer aquele detalhe no cut Pra passar na parte inferior do olho E o próximo produto É aquela sombra em mousse Que tá bombada aí Vocês vão precisar de um potinho Gel de cabelo Tá? Que é basicamente aloe vera Esse daqui ele é transparente Não tem álcool, tá? Então gel de cabelo E o pigmento que for da sua preferência No caso eu vou usar o Melon Da MAC Tá? Porque olha o tamanho disso Se eu não der um jeito de usar Não vou usar nunca Então É muito pigmento Pra pouco gel dessa vez, tá? Pra ficar bem pigmentado Do jeito que você tá vendo nos vídeos Então Eu coloquei três medidas de pigmento Com o gel Uma medida Desse gel Uma medida Como se fosse a colherzinha Que você pegou E vai pôr aqui E vai mexer Até esses ingredientes Estarem todos incorporados No caso esses dois ingredientes, né? Se misturarem bem E aí essa receitinha Se vocês quiserem Vocês podem estar usando também Pra fazer Aquele Iluminador em mousse Também, tá? Que é uma receita mais simples Mais fácil E aí você dá umas espremidinhas Assim, ó Pra qualquer pelotinha Que ficar de produto Você tá quebrando ela Mexe bem pra dissolver Agora eu vou testar aqui com vocês, ó Nós fizemos um delineador De glitter Desses que tá na moda Aí o meu eu fiz um pouquinho Mais suave Mas Olha como ficou bonito E brilhoso Mas se você quiser o seu Mais brilhoso Ainda mais glitterinado É só você pôr mais glitter ainda É que Eu fiz do meu jeito E o outro é A famosa sombra jelly Que tá bombando Estourando Tem marca lançando aí Mais de 12 cores, né? Aí pegar um pouquinho Com o pincel aqui E vou espalhar Pra vocês verem Também Como a bichinha é Pigmentada Ela não fica Olha isso Ela não fica Manchada É isso que eu quero dizer Então, meu povo Foi esse o DIY de hoje Se vocês querem mais DIY Me contem aqui nos comentários Pra mim saber Me fala que produtinho Que vocês querem ver Que eu vou estar estudando aí A melhor forma de fazer ele Pra vocês, tá bom? Então, é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau